Aí tava como foto. Pessoal, tamo aqui na casa do seu Francisco, meu amigo de 40 anos, mais ou menos, né? De 85. Pois é, então, foi desde 85, nós já tamo em 2024, 2025, quase 40 anos, nós temos amigos. Ele vendeu uma gaita pra mim, a prestação, sem garantia, sem promissória, só confirmando na minha palavra que eu ia trazer o dinheiro pra ti, não é verdade? Ah, uma gaita vermelha que eu tenho, eu comprei dele aqui, lá nos anos 2000 e... É, foi em 2003, mais ou menos, que eu comprei. Já faz 20 anos que eu comprei a gaita dele. E nós, quando era pequeno, nós vinha pra cá, eu trazia o Bruno, a Bruna, e assava uma carne lá no rancho. Ele já deixava o rancho reservado pra nós lá, pra nós botar a nossa carne. Levava a churrasqueira pra nós lá, comer a picanha, comer a linguiçinha. E volta e meia, ele aparecia com um pandeiro lá pra assustar os periquitos. Aí ele parava tudo, de caçar o periquito e retocar o pandeiro. E a dona Everena também, deixei lá com ela. Não, o senhor sabe que... Não é a Everena, Cláudio. Não, eu já vou pegar a mão. Pode entrar. Pode entrar. Você é primo da minha mulher. Ah, tá. E daí, tu lembrou de quê? Eu me lembrei de ti. Ah. Nós era muito amigo. Sim. E olha, disso eu nunca esqueço. É. Só de que eu morri mesmo. É, mas... Aí é fim, né? É, é o fim de nós todos, né? É, disse. E veio trazer o teu dinheiro. Olha aí, ó. Apareceu o dinheiro do pão, ó. E esse dia eu tava falando com o Teuzia. O Teuzia queria vir aqui te ver também. Mas eu vou estrago ele aqui. O Teuzia é aquele do cavaquinho. Te lembra? Ah, é. Aquele do... Lá dentro do rancho. É, dentro do rancho. Isso, é dentro do rancho. Lá nós postemos lá dentro do rancho. E o tio também tava lá. Olha lá. Esqueceu o nome dela? Norma. A dona Norma. Não, fica aí. Fica aqui do lado do fogão. Aqui, ó. Lá, lá. Tava empelado aqui, ó. Gente, hoje é um dia especial pra nós. Temos aqui na casa do seu Francisco e da dona Norma. Essa mulher aqui é um amor de pessoa, sabe? Ela quis só dar uma varada no meu pai uma vez. Porque o pai inventou de ver caçar periquita e deixou a porteira da vaca aberta. Eu não me lembro. É, mas eu me lembro. Daí eu... Não caça mais aqui. Ela dizia nem pra Pedro, nem pra Paulo. Na época vinha pra cá brincar. Não vinha mais pra comer carne assada do que... A dona Norma. Eu não me lembro, mas... É, aí a dona Norma... Não, mas eu pequeno me lembro. Aí a dona Norma dizia, ninguém mais vai caçar periquita aqui. Aí o dia eu vim aqui e disse, eu vou lá conversar com ela. Nós vamos comprar um peixe, uma curvina. Acordamos com o César Peixeira às três horas da manhã. Com o César. E daí trouxemos uma... Pegamos uma curvina e disse, eu vou lá conversar com ela. Ô dona Norma. Aí viemos aqui só pra dar uma brincadinha. Assar uma carinha. Dá umas parecidas, porque ela é cidade grande. Vocês sabem como é que é, né? É barulheiro o dia inteiro. Olha, hoje vocês podem. Hoje. Aí o outro dia eu trouxe mais peixe. Viremos aqui a vida toda, virando esse casal. Quem ia esperar esse homem hoje aqui? Viveria essa chuva? É. Não, mas nós vamos lá. Tem que parecer. É que vinha muita gente. Não era só você, gente? É tipo assim, é que o pessoal na época vinha pra cá pegar esse piniquitinho que tem por aí. E vinha muita gente. E aí vinha o Pedro. E aí vinha de Blumenau. 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 E aí eu achava talvez que era você, não sei. É, ela confundia. Confundia. Tudo era mesmo. Tudo era mesmo. Era estranho. Você era estranho. É. Entrou como um cidadão irmão. Amém. Que bom, seu Francisco. Eu fico feliz por ter você com saúde, tá bom? Obrigado. Estar assim, alegre, feliz. Uma vez você disse pra mim que os teus irmãos morreram todos com 65 anos. Lembra? É. É, eu me lembro. Morreu? Todos eles. Aí que você ficasse com medo. Estás com anos agora. Ele já morreu. Olha, tu fugiu da regra. O São Pedro te esqueceu de... Ele, não. Esqueceu do livro. Um irmão que tem 93 anos. Ele tem um irmão que tem 93? 93 anos. Ele, um dia, pra mim, lá debaixo da figueira, lá, ele falou assim, ó. Eu tô com medo, rapaz, que meus irmãos estão morrendo. O teu irmão tinha falecido recentemente. Meus irmãos morrem todos com 65 anos. E eu já tô quase chegando. Aí eu disse pra ele, cara, pai, cada noite tem um DNA diferente. Nós temos criados diferentes. Não quer dizer que vai... Só se tu se cuidar... O que é que tu come aqui no café da manhã? Me diga. Pão. Pão. Pão e mais o quê? Pão, linguiça. Pão, linguiça, um pedaço de queijo. É. Pão caseiro, o pão que tu faz. Pão que tu faz. Pão que eu faço. Pão que ela faz. Pão caseiro. Pão caseiro, né? Pão caseiro. Pão. Não é que ele até tomou. Pão cheiro. Até tomou. Formaio. É, ó. Ela tá com um no forno, ó. Vai lá. Olha só. Vai lá, vai tu, vai atrás dela. Isso aqui, vou pegar um pouquinho, ó. Não, estão só errados agora. Não, tá no vento pra mim, ó. Que bom, vou te dar um vento pra mim, ó. Eu não pego. Aqui não pega, né? Quase. Deixa eu ver o pão que tá passando lá. Olha lá. Cadê o pão? Tá aqui. Ah, esse pão aí, que é o pão da tarde pra cá. Aí tá, daí não é ceiado mesmo, né? Tá quente. É, aí. Ela, moça, vem pra cá, moça. Corta o meu rato. Olha o pão. Esse é o pãozinho? Ah, tá. Agora sim. Beleza, ó. Olha só. Que lindeza. Que legal. Ele é crente. É crente. Crente, né? Sim, sim. Eu respeito a religião. Sim. Eu sou católico. Eu respeito a tudo também. Mas não tem nada. Não. Eu algum dia falei... É batizado. Deus é pra todo mundo. Sim. Ninguém não é nada. Ele tá forte. Tá, eu tenho bastante ouvintes que são italianos. Manda uma saudação em italiano pra ele. Apolenta, apolenta. Não, manda uma... Uma saudação assim em italiano, vai lá. Ah, eu não sei falar mais nada. Bom dia, italiano. Ah, não. Ele é um italiano que já é mais brasileiro que italiano. Ah, lógico que sou mais brasileiro. Ele já aprendeu a falar em italiano. É, a dona Norma é alemã, né? Alemã. Alemão com brasileiro. Alemã com brasileiro. É. Então tá. Alemão ainda. Amém. Gente, estamos despedindo aqui a nossa visita aqui então, na casa do seu Francisco e da dona Norma, que são... Tá indo na missa ainda ou não? Não dá. Não dá mais. Não dá mais. Eu não vou mais nem no supermercado. Aí tu tá gostando de alguma coisa ainda ou quem tá cuidando aqui? É o filho. É o filho? Ah, tá. É, tem plantação de... Ah, tá. Gente, um abração pra todos. Então essa foi a nossa visita aqui na casa do seu Francisco e da dona Norma, acompanhando a minha mãe aqui, a irmã Dulce, a tia Salvelina também. Essa minha tia também, ela é tudo irmã da mãe. Tudo. É, da minha mãe. É, mãe nova. É. Um agradecimento a todos, tá bom? Pela vida do seu Francisco e da dona Norma. Eu ainda vou trazer o peixe aqui pra ti. Tá bom? Não, não precisa. Não, eu trago. Fica devendo. Vou trazer uma convina pra ele ali. Nem que eu venha só aqui trazer, mas eu venho. Tu não tá devendo nada pra mim. Não, não, tá bom? Um abração pra ti. Olha. Tu quer escutar tua gaita de novo, não? Não. Não quer? Então tá bom. Não, então pode virar chorar. É, então tá. Mais outra vez eu vou trazer a gaita, tá bom? Isso. Então tá bom. Tchau pra todos aí. Tchau. Tchau. Tchau.